E aí família, saindo aqui da House, BMW, beijo aí pra todo mundo da House, obrigado aí pelo convite, pela reunião Vamos aguardar aí os próximos capítulos, as novidades E é o seguinte Meu amigo Bill Motoka, beijão Bill, Gabriel Bill Motoka Ele trouxe uma novidade, claro que ele tá sempre trazendo notícia de primeira E o Bill, ele comentou no canal dele, no vídeo, eu vou colocar no card aí Que tem os japoneses aqui no Brasil trabalhando no projeto Teneré 300 Ou T3, ou Teneré 320, não sei que nome que vem E o que que eu acho disso? Muitos de vocês perguntando, Tio Chico, o que que você acha disso? Comenta, fala o que que você acha Desses japas aí, aqui no Brasil, trabalhando nesse projeto aí Da T3, ou Teneré 300, vou chamar Teneré 300 Eu penso que isso é muito bom É uma excelente notícia pra gente Os japoneses vindo pra cá, participando desse projeto de forma atuante Aqui, esse grupo de engenheiros Aqui, acompanhando de perto esse projeto Lembrando que esse projeto Teneré 300 é um projeto nacional Um projeto brasileiro da Yamaha Brasil Assim como a Teneré 250 também Foi um projeto brasileiro Essa moto foi vendida somente aqui no Brasil Se não me engano Talvez tenha sido exportada pra alguns outros países Mas era produzida aqui no Brasil E um projeto de sucesso Então acredito que por isso que os japoneses estão aqui Sabendo do potencial que esse projeto Teneré teve E o potencial Que esse projeto Teneré 300 tem E aí quais são as minhas expectativas Pra essa nova motocicleta É que os japoneses, eles possam auxiliar Os engenheiros brasileiros Melhorando aí o mapa de injeção E a parte de transmissão, né? De relação da moto Pra que ela entregue mais torque antes Diferente do motor aplicado aí na R3, na MT-03 A Teneré 300, ela tem que focar em torque E não em final Então são coisas que De certa forma, são simples de se resolver Você mudando relação Mudando O mapeamento Você resolve Só que É um motor pouco eficiente Quando a gente fala de eficiência energética E aí é o problema A Teneré vendeu bem aqui no Brasil Exatamente pela sua economia Uma moto com custo-benefício excelente E muito econômica O que fez com que Muitos brasileiros deixassem de comprar uma XRE Comprassem uma Teneré Que era uma moto, além de mais durável Uma moto muito econômica Mais econômica até Do que uma XRE 300 E aí A Yamaha precisa manter Essa tradição da Teneré Precisa manter Uma moto Que tenha um bom custo-benefício E economia Não adianta lançar uma Teneré 300 Com um motor beberrão Da MT-03 e da R3 E a Yamaha sabe disso A MT-03 e R3 Tem um perfil diferente É um perfil de performance O público que compra É um público iludido Mas na realidade Porque a galera que compra Acha que está Pagando uma moto aí Barata E que a moto é fácil de se manter E barata de se manter Não é É uma moto cara de manter E é uma moto de performance Não é uma moto para o dia a dia Ela tem consumo de moto De 600 cilindradas E não duvidem Se a Yamaha Não mudar Essa injeção A relação E toda Toda essa questão de configuração Para a Teneré 300 Não vai vender bem Não vai vender bem Porque o pessoal vai preferir Comprar uma XRE 300 Ou uma outra concorrente E aí quando a gente fala Da motorização Da Teneré 300 É uma das melhores Do mercado 42 cavalos 3 kg de torque Excelente o motor Agora Digo para vocês Se essa moto Vier para cá Com comando variável De válvula Ah galera Se esses japoneses Colocarem o comando Variável de válvula Não tem para ninguém Vai ser a melhor moto Da categoria Vamos torcer Eu acho que eles Não vão fazer Essa modificação Acho que não Não tem nem como Ter como tem Mas acho que eles Não fariam isso Não mudaria O projeto do motor Que já está aí Para colocar Comando variável De válvula Mas Fica a esperança Acredito que eles Vão mexer no mapeamento Vão mudar a relação Mas seria muito legal Se eles colocassem Um comando variável De válvula Nesse motor Deixaria a moto Incrivelmente Econômica E Entregando o torque No momento certo Tendo a potência Que a gente quer Galera Seria uma moto Matadora Mas deixem aí O comentário de vocês O que vocês acham A minha impressão É a melhor possível Em relação aos japoneses Vindo para cá Demonstra que é um Projeto de sucesso O projeto Teneré Aqui no Brasil É um projeto Que os japoneses Eles sabem da importância E isso é uma boa notícia Para você Que está esperando aí Essa Teneré 300 Aqui no mercado Tá bom Deixa o joinha Deixa o teu comentário Me segue lá no Instagram Promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Quero saber também O que você pensa Bota aí no comentário Tá bom Lembrando galera Salvealaurinha.com.br Vamos ajudar a Laurinha Doando Se você não tem grana Para doar Não tem problema Compartilha Salvealaurinha.com.br Compartilhe Com seus grupos De WhatsApp Grupo de família Grupo de trabalho Vamos ajudar Essa bebezinha Que tem um ano E alguns meses já E ela precisa Tomar o medicamento Porque ela tem A AMI Que é a atrofia muscular espial Que é uma doença Degenerativa Terrível E ela precisa tomar Esse medicamento Que custa 12 milhões de reais Antes dos dois aninhos Vamos ajudar gente Vamos contribuir Compartilhando Esse link Para que mais pessoas Saibam Conheçam a história Da Laurinha E possam ajudar E se você puder ajudar Doando Tá Vai lá no site Tem todas as contas Bancárias Para que você Não precise pagar A transferência E doe qualquer valor Tá bom Beijo para vocês Ah lembrando Da Vaquinha Da Vaquinha Da Himalayan Agora vai para a Laurinha Então o valor De meta da Vaquinha Era de 20 mil reais Esse valor Para a Laurinha Então se você quiser Doar Na Vaquinha Da Himalayan Tá aqui na descrição Do vídeo A gente já conseguiu Arrecadar pouco mais De 4 mil reais E em dezembro 30 de dezembro Esse valor Vai para a Laurinha Tá certo? Beijo para vocês Muito obrigado pela audiência E até amanhã Valeu Tchau